Se você tem um cartão com a bandeira Mastercard e não conhece o programa de fidelidade Mastercard Surpreenda, assista esse vídeo até o final para saber como se cadastrar nele e aproveitar todos os benefícios que lhe oferece. A primeira coisa que você deve saber é que esse programa é de graça, ou seja, você não precisa pagar nada para se cadastrar e nem para aproveitar todos os benefícios. Além disso, qualquer cartão Mastercard pode participar do programa, independente da instituição financeira ou banco, porque esse programa pertence à bandeira. Ah, e não vale só para cartão de crédito, tá? Quem utiliza o cartão no modo débito ou pré-pago também participa desse programa. A cada compra realizada, você pode acumular um ponto independente do valor gasto com um cartão. E com os pontos acumulados, é possível trocar por descontos, voucher, pague um, leve dois e até mesmo produtos selecionados. A cada cinco pontos acumulados, já é possível trocar pelo voucher. E isso funciona de uma maneira bem simples. É só você selecionar o produto que deseja na vitrine do Surpreenda, trocar seus pontos pelo voucher e fazer a compra do produto. Na hora da compra, você deve selecionar, deve clicar ali no campo, insira seu voucher ou troca o seu voucher. Em seguida, é importante colocar o código que fica disponível no seu cadastro ou o código que aparece assim que você faz a troca dos pontos. Uma dica, períodos próximos a datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia das Mães, costumam ter promoções vantajosas. Mas, para poder aproveitar da melhor forma possível, vale ficar de olho no regulamento. Bom, agora que você já sabe como funciona e quais são os benefícios, bora se cadastrar? Para fazer isso, é só acessar o site da Mastercard ou baixar o aplicativo na loja oficial do seu aparelho, preencher os dados cadastrais e os dados do cartão com a bandeira Mastercard. Em seguida, você vai ter que inserir a sua conta de e-mail, mas coloque o e-mail que você mais acessa para receber o código de verificação. Fácil, né? Bom, agora, todas as compras que você realizar utilizando o seu cartão Mastercard já vão acumular pontos automaticamente. Ah, e você pode cadastrar mais de um cartão com essa bandeira caso você tenha. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu continuo descomplicando os bancos para vocês. Até mais! Legenda Adriana Zanotto